Ação de Graças pela Libertação Salmos 106, 107, parte 2 Uns deliravam no caminho do pecado, sofrendo a consequência de seus crimes. Todo o alimento era por eles rejeitado, e da morte junto às portas se encontravam. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Enviou Sua Palavra e os curou, e arrancou Suas vidas do sepulcro. Agradeçam ao Senhor o Seu amor, e as Suas maravilhas entre os homens. Ofereçam sacrifícios de louvor, e proclamem na alegria as Suas obras. Os que sulcam o alto mar com seus navios, para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor, e as Suas maravilhas no alto mar. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Ao céu subiam e desciam aos abismos, seus corações desfaleciam de pavor. Cambaleavam e caíam como bêbados, e toda a sua perícia deu em nada. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor o Seu amor, e as Suas maravilhas entre os homens. Na assembleia do Seu povo o engrandeçam, e o louvem no conselho de anciãos.